Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Esse aqui é o problema. Gente da terra passa a porta. Mora, que pensa? Passa a porta. Chuva, chuva. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom, vos queres estar morrôniengo para ver que ninguém culpado para isso tudo e Ofelia da Mata. Porque ela que fazia a onda, ontem, bruta, o Kutcher Kajal. Porque não vai manse na rua. Bom dia, bom dia para vos. Bom dia, bom dia para vos. Eu vim pedir minha sincera desculpa para a questão de não hábito. Eu sigo com uma menina cansada e costuma chupeta. Seu bem que a tisela eleita corre a cabelo. Olha, e para ver que ela manda nem uma profeta pedir minha desculpa. Bom dia para vos todos que não entrar, que não vim de ouvir depois. Bom dia, bom dia. Obrigado para tudo que você está fazendo. Porque sim, bom dia, bom dia. Não se tem ninguém. Vos quer dão coragem para não botar a busca de informação que é segundo debate que afeta para ter esse boso. Não me impidinha a sincera desculpa porque eu não me habituava já a longos de anos nem cana de ambréia. Depois sempre música no início de live também para dar certo. Tem coisas para acertar também, algumas coisas. Mas cana ser possível porque acaba de mim penambiça não revelar de qualquer razão. Mas a razão é muito simples. Algumas pessoas se vêem e tem gente esqueci de qualquer razão. E agora que teve uma pequena mudança, tudo está bastante complicado. Mas para a semana, já se Deus quiser, não retoma no estilo normal porque não mude isso para não ande. Culparada, ali na fala, e Joel Antônio da Mata com Ophelia, eles que culparam minha avócia assim porque eles que põem marcar na rua. Mas Ophelia na fala ali que todo dia faz 50 anos. E tem outros já não próprio no primeiro dia de semana é a fruta curta. Mas se Deus durar ali chega a 50, eu vou contar como é que eu gostaria de falar para Deus dar mais 20 ou 30. Não, enquanto força tem para ir até que enxerga. Entende que tem Deus bem confocado para ser a som, mas não espera para que seja do gosto. A vosso bom dia, Nhamonzinho está fazendo apoio em Gomes que Nhamon mesmo é o Nhamon. Nhamonzinho está na Londres. Pronto, nós não temos ainda aqui educação. Era um amigo de bom amigo irmão e bom irmãozinho também. Bom dia, bom dia, bom dia. Não vai arrancar porque hoje não tem música, não tem muito tempo para perder. Assunto hoje tem que eu te ensino toda semana que ele costuma não fugir regra, ele bem tenta mostrar a situação que não passa em Ginebissau nesse momento. Não tem assuntos que eu, não tem caso de um alguém que nunca chama ele para o marmiteiro, mas ele não dizia para o último. Não vai ainda para assuntos como eu vou falar em português, mais relevante. Em caso, eu vou falar assim, Yara, eu vou curtir, eu não gosto de aprender. Não vai ter assuntos que eu me te dou de café, tem outro de marmiteiro, de cancão, que ele não dizia para depois porque se tem casos que acaba de pena, eu vou falar boas no mundo e tem padidas que tem sorte. E tem padidas que tem sorte, porque tem padidas sim, é padidas tipo grandes de 25. Aquilo é só desgraça, só para cá falar o que eu tenho é bambarão. Mas que é que você está lá? Eu sou progízo, e dou progízo o dinheiro de gravidez, vou criar, vou se na ingatinha, vou pular, tô aqui, se nenda, e contendo eu dou progízo o resto da vida, homem já não distente e tá lá, não dá só progízo, que também tem nada que dá certo, só sacalatas, só na sacalata, digna de tempo de tuga, tem na tempo de partido, só sacalata, democracia bim, bim, só sacalata, homem que fazia nada que não falaria que furta o corpo hoje assim meninos, o povo até fala não, coitada, agora é filho de flano, e foi bom, desempenho, grande função, só que é só intriga, só que é só intriga, intriga, leva recadinho, só que lá com um problema doméstico, ele pensa em matem, não é um problema que é todo mundo na Guiné, só, não é bem, não é um problema, ou se agora, quem tem denúncia de gente que sofre, está contente, porque ainda se vê como não é controle, para algo, não é bem, tem outro trabalho, de mudança, e as que está falado como anca, e que anca de pecador, não é um papel de tacho, não é um papel de anca, mas é um papel de pecador, nem é um pai, de porco, nem é um papel de anca, não é um papel de anca, que está tratando de usar o coco, não tem papel aqui, o raco não sai de papel, é Anka de Maldade, que vem aonde a gente acaba de sorrir, e que Anka vai aumentar na Turquia como no papel, não fala Anka, que é o de Talabado, não tem papel de um artigo descarnoso que está lá, um artigo muito descarnoso, como esse nome, cabe nomes que você tem, você pensa, esse nome eu tenho que ficar bem sentado para dar o Castoar, como Castoar, nome Castoar Danfa, resta banco direto porque nada não pagou, mas em Orlando, se você pensa em esquecer de Orlando, eu falo a você enquanto vou na gangue na arma, não tem problema sobre isso, enquanto vou parar no caminho na luta indireta a você, agora eu não sei nem a notícia de Anka de Castoar Danfa, não vem em Camba cerca de burla, lá, no Ministério de Finanças, que você tem que brincadeira na Bissau, agora com o papel com o colega, eu estou falando com o único documento que eu faço, então é certidão do óbito, mas o único documento que eu estou conseguindo fazer, eu estou fazendo não é, mas afinal, eu tenho certidão de vida, para contar como a boa não é viva, não está se a boa não é respirar, não é papel, eu preciso mais certificar como a boa não é viva, como a nem recenseamento do mandado em função pública, agora eu tenho que pôr um acertar como mil francos, para fazer uma certidão, para confirmar como a boa não é viva, vou desculpando, porque a boa não é presencialmente, presencialmente eu não faço, eu tenho que ter uma certidão como a boa não é viva, que é de fundo, de fundo o que o pai vai apresentar, eu não vou buscar certidão para vir para encontrar você como é que morre, coitado, eu não vou buscar dinheiro de todas as formas, agora quando eu falava aquilo, não para ter cerca de rádio, como eu falava sempre, acerca de rádio, que ficharam na dine, no bimba já não conta a você, qualquer motivo, de hora que a miste, atinge um certo coisa, que a finge junta, é que quer pertencer, para quem fala não, não faça, não, não diz de nós, para quem fala não, vou até dizer, eles ficham, mas que ele é segundo de gato, não conta a você que ele é segundo de gato, que ela pega, porque ela não tem o olho bem aberto, força que ela não tem de arma, mas que ela torna para pensar, então para que ela é boa para a rádio, é teatrozinho que vai fazer, que para nós é, ela não está ali, ela não tem de outra coisa que ela não pensa nela, ela não está mais adiantada do que a você, também agora quando eu saí daquela 9ª papia, cerca de vinda de tropas, estrangeiro, depois do caso de tropas estrangeiro, nós vim tocar mais naquele preñada de Salanca, coitado, uma papia vinda, então que vai registrar os meninos, eu gosto de falar das horas dos meninos saindo para a escola, que haviam que falar de Capo de Boa, em nenhuma parte do mundo, para ver desligação de um lugar, de droga, agora é para chamar para nome, e que tem que falar na farinha de fazer pão, na manga de gente que você sabe o que é, droga, que está para os meninos dodo, que ela quer, mas não vem desvenda tudo, um coitado fala para domingos que está levando o nome do país e vai na dana fora, a nós como a nós cães de ladra, que está pegando o nome do país e não dá na dana, mas este ponto é relatorio que eu saí a dias de investigação de jornalista português, que conta como a Guiné-Bissau continua na rota de tráfico de droga, a nós mais que vai fazer, figo de Guiné-Bissau fazer, onde quem está entrevistado, apontado certas coisas e não tenta fugir, não é bem para aquilo, agora que não acaba, não é para ir para a coisa de 1 de fevereiro, só que tem que ir para a coisa de 1 de fevereiro, tem que ir para a coisa de 1 de abril, que fala, é uma fugir, para ir para a coisa de 1 de fevereiro, com os padazes de homens que vim cambar muros de 5 metros. Não se recebe de melecho aqui, ele transforma melecho para ele pôr ele camba aqui murro. Porque o sujo vem aqui padar de homem lá, vai aqui, como, dumper, vinha camba já murro de 5 metros. Que aquela aí garraça, brincadeira, tchuna, jine. Então, não é uma situação normal. Suarez Sambu pôr ele camba na peça, nem bicicleta que tá tendo aqui, como é que tá falado, que tá tendo aqui quadro, que tá tendo ferro na metade. Ele não é uma situação normal, ele pôr ele camba na outra peça. Temo que falar um gorro com kamba murro. Pela né, eu falo e bola vinha camba murro, mas eu não camba murro. Há bom anunum nabian, não é uma condição normal, não, nandos, instagram, o copo limonta. Mas eu falo, abu kamba murro, Tu, ele abriu na carreira de mudade, não é que não é que a cura, né, na Jinebissao. Agora, conos as ideas, Não é uma bimbaia, E gozi papatabai, patamanota, pagastava, Não é uma bimbaia para caso desse tribunal militar, Tudo toque aqui a Couture Kajara. Dinunidade, De uma gente que aprende, Se não fornecer, ninguém sabe que não tem culpa. Cada pessoa me desmarca de responsabilidade. Para que eu falasse amanhã com ela, a amiga vai te largar. Ela vai te largar, mas ela não avisa para ela. Esse é o problema. Tipo, nós temos um papel de casas de ferro de praça. É isso que nós falamos com ela. Bons filhos de Jine, que tem que sofrer de Jine. Mas nós temos uma desvenda que está com a ferro de praça. Meu irmão, mais um dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos os filhos de Jine. Que estão bem, bem. Que não tem oportunidade. Que estão profissionais. É hora que eu estou preocupada. Então, para que ela não nos falasse. Obrigado. Para vocês que estão acompanhando, botando força. E mensagem na privada. Para tudo. Para falar sobre vocês. Muito obrigado. Mas antes de entrar no fardeiro, o assunto. Na bimba, está para um outro assunto. Que está para ser despercebido. E a cerca de que eu estou com a Rádio Capital. Nós temos uma única confiança. Sobretudo a nós de diáspora. A nós imigrantes que estão fora de Jine. E a Rádio Capital. E que não é uma... E está te ensinando coisas que eu não estou. E está contando a realidade de terra. E a única rádio que está conseguindo te cantar verdadeira informação. Porque houve lá um grupo de homens íntegro. Com o nome de gente de Burkina Faso. Quando eu decidi de golpe, eu troque o nome do país. Homens íntegro. E decidi um conjunto de bons filhos de Jine. Eu decidi fazer Rádio Capital. Para passar a informação de filhos de Jine. O que é que não passa na terra. Na gadofaria. Eu tento dar um bom vídeo de Jine. Da resposta. Rádio Rotoma. Segunda vez. E que só o rádio já. E que só os bens materiais. E correndo o risco. De ninguém perder a vida. Não há irmãos de nós. Só porque. É também de informação certa. Então. O que é que não bota bando ali. Que Rádio Capital bota bando na privada. Não tenho paciência. Porque eu não estou assistindo. Eu não estou assistindo todo dia. Emissões de Rádio Capital. Rádio Capital. Mas o que é que eu estou dizendo. Na terra. E está trabalhando 800 gente. Que na chuva. Rádio Capital. Então se alguém está dando. E chega o momento. Que precisa estar. Eu estou fazendo. Alguém pode dar o barco. Todo dia. Mas também está dando falta. Como eu vou falar com o norte. Ou vou dar falta. Como eu vou falar com o norte. Português. Não estou falando gosto. Não estou falando. Como eu vamos ver. Porque me cha expressioni. Não estou dizendo. BomPO Conto. Então aqui. Vamos ver ASSA. Você está fazendo ali. Aictoria de Rádio Capital. A gente não tem tudo na diáspora Porque a gente que está ali na tela Pensa como ninguém que alcança Até no ponto De que dispense 10-0 Nunca não põe preço Mas não fala se não fica salvo Num teto de 10-0 Para não topar de Rádio Capital Depois, ainda vem anunciado Quem que vem cabeça É tal coisa Porque Rádio Capital De fonte segura De informação que não tem Rádio Capital precisa de 12 milhões De francos Que está correspondendo a 3 mil euros Para abrir Porque isso não tem emite na Bissau Que gabo E tem duas estações Então cada um só de que estação Precisa de 1 milhão 1 mil e 500 euros Para ele ter licença Então para não mostrar eles como Não quer desarmar Que rádio Interessante Não dá É paga É dito licença Você paga aquilo Não tem empera Não tem empera Mas cada história Que é na venda Mas não tem paciência Na botabano Na tudo pecadores Que está seguindo Mesmo que está vindo Dia a dia E que está empera E que está empera O seu parceiro Feliciano E que está seguindo a 2 mil euros Correspondendo a 2 milion de francos E que está seguindo a 3 mil euros E eu pensare que está preis A tratamento A 2 mil e 500 euros E deve ter a 2 mil euros E a mais de 1 mil euros E a 3 mil euros Quando você juste preis Também Não tem paciência 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 Naquele contrário há uma pessoa a válida por sua sua vida. Aquele possível, não é só Deus para chegar lá nao. Na verdade, não há nada mais. Ele está fazendo uma coisa que tem infravação. Ele está fazendo uma pessoa em Portugal para eles. Mas, o que eles também têm a realization? É o que eles forem a dar dinheiro? E que eles foremerem? Não é uma pessoa que está fazendo dinheiro? Eles precisam de deem o dinheiro para os que as pessoas que estão atuando naquela área. Ele até se tornou uma forma. Ele está chegando à um mundo nessa maneira. Ele levanta de sangue, mas elasかam-se pegando. Porque ele é pegando-se pegando. de tacha que fala, sou pengi, pengi, pengi ele, tabi infase, masibosteja na memos cidade, gos, bote, nikibusak, bota ningu bona fase, simbona da ngutro teta, bota manda ngutro de nyeru na telemove, bota manda manda ngutro, tudo ita juntado ita mandado noias, kinkidi pari, bota tene ketene influencia bota fase, tudo bota junta juntado, bota kinkida mister dam, o diretor dam o di kuma propria, kwa anostan di luxemburgo, li belshika, ne metade kantinho de atos li, bota junta junta ngutro li, amita na tenta faci, kini influencia sinho de dabili na tenta faci mboka di nyo pangu e minus li, nya sobrinius kyo li pangu bi se ta faci, tudo itopoti, topoti tulo dya seru, nta juntado, nta kende direito, samilaru dinheiro ta, nka mouto, nka mouto gosta de pegar, nka mouto gosta, ma bota, tempa sensa, noutra xmiti moutres, bo nya gente, mfiança na bosa a bota, bota, ta disa, mpasa, borgo, ninda mngeri digine, mfiança na bosa, niko bota apa, parnya, noko, pa, agaway, 기pUS, kano, solta watemato uwata falana uuskuda hum, kode, hum, bebe ahena tapida tan, ninh twee, fōua mallina abimi mori uuskow, bebe ueometers twe 99 eako ga pota ieding awena, ga wouldori ni in cabella obrango mniniu nafala bebe jestfarina adana bon, my чуть mwi Through masano biaz bondia botar bo ano 통 tenpo spasio yoran decaca Storage tra gran bom almacenta não é bem para bem com os papéis de anca anca e suma como que não está falando de bar seco e está falando que entidade que está regulando um mercado com cero de castanha de cachorro que não se viu como um dos produtos que está no orçamento do estado quer ser lá com maior fatia bolo para sustentar o orçamento geral do estado mas tem um galho que foi lá amigo direto do nome na bia vamos falar a mim feliciano pinto lope doutor canhota licenciado em fazer lá e ficar tendo tempo de menc e menc e cana faz aquilo de menc e menc na conversa daqui a gente uma castor castor danfa nome capelido que tem bem fala nome base castor danfa el que está la suma presidente de conselho administrativo digital anca e canta de toque a banque que manda na cita boss você bique com manda malandrissa capulipara na tine e tem um mês que tá entendendo a nem mal valente de que ser companheira porque tanto ranger com madre na buvencimento e catabinda butem com um mês que fica de bom aqui como junta porque se botele bom menger na casa ele só que de tudo maneira botar se bem mal e trabalha para o gerir mas acusar de miserranja 3 4 bota pensa ele super homem na coma que acabou por ele fazer aqui 3 4 da pensão já o cana da conta recado mas que tipo de corso é um homem de gine corso nuco porquê o pecado passa detalhe bonito cana disse para o companheiro na miseta mal tudo para o bafá para o fazer de bobo só que ela que está te ensino tudo né que o cacha arranja para casa 1 casa 2 casa 5 casa 6 dividir roupa assim suma bancada na campada na casa do cacha 10 dias não está decidido com uma bocuna cinta não dinheiro na bingo este é um vencimento taco da jogadora do futebol 12 milhões e 500 de frango se ver promisso e tenha segundo com um adresse declarado 2 está na guiné acaba que ela está falado na linguagem é boa linguagem técnica com que se vim do dan lê que tem área de administração e direito está falado assílio sexual porcura botando o trabalhador buscar a querença vou pedir a querença e até mesmo gabinete dos secretários é que a querença não puder mudar que o conselheiro e pensei coisa tanto na mesmo gabinete dos secretários media como em macerón e valente é castor dos secretários que tem que la cajustal e tamana mas um som e manda brasil e manda aquela brasil para que ela vai dar a descansa fase 3 botava carro de empresa dos carros um toyota prado zero quilômetro vou pesquisar vou ver o valor de mercado de toyota prado chico que outro descartamos opaca e o primitivo a meninos de bola que ela que tem um som de que ela zero quilômetro que ela cajusta e ranja mais um duplo cabine zero quilômetro vou imaginar já que carro que está chegando a encarnando as empresas da empresa pois a gente liga da paranta na ponto de encontro nungo de polícia judiciária polícia judiciária a gente perdeu trabalha na bossa em vocativa mas este ponto é a denúncia que ele não faz não está bem a punta não é que está o tribunal de conta ainda é a denúncia vou fazer o trabalho se vou falar não está contando vou fazer o doutrina que não está falando o balanço a nós que acabou a ouvir português que gastou da chico não está falando o balanço vou fazer o balanço vou saber o que é gastar um caudeia que é nome de Anca está fazendo ano passado um bilhão de frango cefia um bilhão com o papel dele de frango cefia para vir na cada quilo de coco de cadu está tendo como bom, está bem cansado nisso tipo cinco centimos tipo cinco francos cinco francos que está tendo isso é o caso da chico na cada litro de combustível está tendo aqui o que está tirado está tendo para eles para aqueles que é entidade está tendo cinco e cinco francos está tendo aqui dinheiro todo o que é redondado é um bilhão desculpa um bilhão ano passado na coleta campanha de coco de cadu mas é ano já que não entra nela em 2022 que tal Anca já vai ter dinheiro para pagar seus funcionários de seles toketa vai apista dinheiro na pau e se vivo está contente comi mas o que pode fazer? a mim que é furtacurpo graças a Deus de Mijeres da armadiago na batente de porta para mim que é que é furtacurpo toco de neta limpo está desmachavora na binco dununcia se esketa incomodabos na continuo incomodabos na tirabos sono pa deo dambida de saúde enquanto Mijeres bambu na continuo a tirabos sono homens gadiofo na continuo a tirabos taba apista dinheiro na pau para mim pagar salário como kukana apista dinheiro bobida bo chokijente la summa sardinha na lata para bia kumai juventudo apuanos de nono nabiam busi kiki triste na jine aminkatase do cabalo de batalha para ninguém mkana bata furtandana nome um furtase pés caba baida como chefe maior oitenta e cinco pés ou noventa pés não fica dez pés caba montado lama na praça de sal na baia com anificiano pinto logo ntanga gostan de bom vida na bota set aqui na bis só para falar me deixe ou a mi prez como cacique como bota falava APG cacique tem tudo esta passa na que para essa divisão gente na ou é cala na fala de castuar vou desculpam na papel de castuar castuar danfa que presidente do conselho de anca esse pabou já gado fadia um bilhão e tal a gente está da riba dela ou pensa como a nossa impara e tem filhos que padrido a nossa impara bota cinta sim bota na cara de luxo vida de luxo mor do colegas de gabinete que luta para produzir para que não futa talvez nem que de sexo seja para falar com dango para passar um bocadinho de cita riba caten como todos aqui pecadores no serviço como come para que pecadores produzir ai de pena pena agora que falam de pena pena nunca estou dando cheiro não não passa não mas não pensa como outros humanos porque se viram que tática hora que feliciano papia dia oito passa já porque dia oito se garante toda lanta para renda na europa se vieram dade de europa dia oito dia oito 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 senyor rio burmejo ujo bota com tomate minha parente man can na blana lago da sabina propi com bardade europa kalite dia oito dade que lá na que respeito tem outro dia importante dia oito busca boca de aluguel busca receita então para que não tem equipas bom não tem setelites pendurados não tem olhos de falcão não tem lupas que está jogando é com manda para essa informação todo dia não tem uma página de nós que não está trabalhando aqui não tem três páginas quatro que vive como se bit to de que not tene not tene o tene o caro santiago el gomes tudo e no equipa com outra trabalha no not tene no not tene escravo an not tene no falo no po pulimanos e red social na bonita suta no outro lado male de dão Um bobo, eu sei na castorra, um boca de mim, eu fui aquele que eu disse te joelhos e te ajudou e te farfarou as duas coisas. Tipo o mango de terra, eu fui até o mundo. Eu me lembro que cada empresário da vida já está dependendo de um misto, que o que eu disse de fazer, já está dependendo de um misto na cabeça. Eu fui para pedir um grande empresário, aqueles que falaram de empresário de sucesso, não chamava esse nome de caça para não ter confiança para ele, nome de Duca, não sabia como um homem de gente que luta com esse vida, engenheiro, na Portugal, estuda lá, e decidiu abandonar tudo com esse bom trabalho, não é bem só um resumo, e aqueles que trabalham no Japão, é bem que diploma, fala gestão de empresa, não, ele estuda na carteira durante o ano que é necessário, e passa de classe, toca o branco, dá o papel, e bem decidiu que a visão contém, não tem que rebanhar a terra para contribuir, é Duca, não dá, não está simbolo, tudo simbolo, tudo simbolo, e riba de não, mas uma totona está na lugar, visão e tem, e decidiu formar essa empresa, não está bem chegando no momento, que armazém de povo que não se viu, que criado, que tempo de partido único, está falando armazém de povo, porque comércio e califre, eles que estão a dizer tudo, e vindo de grossistas, grossistas da reclista, que tem o que comerciante mais grande da armazém, que é que está falando grossistas, não pensa no português, em árabo também dá, porque não fala bosta, não tem problema, depois está vindo de retalhistas, retalhistas e que é, que não é uma mesca que está por mesa, não pensa assim, está claro, retalhistas, agora não está vendendo português, porque ele não tenta enganar um outro, ele não tem soco ficar naqueles, não tem mais, não tem até daquelas, então o estado bem decidiu acabar aquele, porque é achar como, talvez que é rentável já, o estado, com tipo de árbitro, para ele não bater mais, que é que ele não falou, criar o comércio livre, cada quem vai ter isso aqui que é português, e decidir privatizado, com 0 da, mas estado onde acumar, e cautam de rendimento, na privatização, estado adquirir, e tamar, e cumpra, na sociedade, e tem 5%, de que sociedade? 5%, de outro capital português, e 95%, liderado para esse senhor que não falou, Duca, tem o apelido Miranda, mas não chama o nome de casa, Duca, para confiança, mas é problema de Duca, que é começar a usar, porque para ver o seu coração que a gente tem bem pega, porque a gente não tem bons filhos, só que podem fazer algo, a gente já que não toma a meta, pois, para você na bacia, a gente não pode subir nunca na vida, a gente não tem que ficar, só uma na sociedade de caca, cada dia que vai passar de outro pinchao, e riandão, o que quer chamar de pinchao, e Duca, só uma e bem ser empresário de sucesso, que cá, a gente fala, o próprio dinheiro reconhece, o homem de gente, e ser empresário de sucesso, o que é que passa? Guerra de Duca e abre, que é que manda buscar a história, tudo, vou lembrar com o trabalho de Jomaf, e bem de semente, que ferro, que não está a falar, é mentir, mentir, sinos, não está a falar, material de construção, mas Duca bem bem, e conquista mercado, e normal, e tem visão, e conquista mercado, e a guerra começa, Jomaf faz todo tipo de maneira, para ter rapaz de gente na pista, é o homem de gente, e que vai conseguir, porque o filho com esse mãe é seta, tem um ponto, daquele ministério que o rapaz com uma empresa, armazém de povo, tem dívida, que fisco, o homem de gente decidiu, com o recaminho que conseguiu de justiça, é para confirmar como realmente, dívida que existe, e chama logo, diretor, na altura de imposto, e chama aquilo, fabrema, e fala aquilo, para tentar inventar, qualquer coisa de dívida, aquilo correu a cabelo, e fala, o homem de Deus, e chama aquele ponto, e não afaste a filha de gente, não afaste a empresa, sem necessidade, e se perconhe aquela resposta, uma coisa ayr é uma resposta afasta, é que se gostar, ele vai retirar, e fala, e a dinheiro de dignidade, é que não se abaste a cabeça na praça disso, aquilo que a genteедra a palavra, e passa, e o dado sai, de verdade, veio fadir, foi fadir, e fadir, e foi fadir, porque a boa conta de gente, é claro, como a gente faz um bocadinho de formação, que por causa da contabilidade. Mas não havia dito publicidade, mas foi o melhor ministro da economia na história de mim. É verdade. Porque ele estava a pibar de gaveta, de comprar terrenos. O soberano não é imigrante, para que ele não recebe, não decidir ir para mim. Para não fazer as casas de Taipo ou de Dobe, não pode falar de que é uma construção com piscina, tudo tipo Michael Jordan, se não tem outro pé de papai a fazer. Bruta de Santa Maria de Caça. O cumpo que é Bruta de Caça, cumpo que é um caixão como aquele, porque o dia que ele desperta, tudo que caça, vai assim. É desperta, é toda a fundação. E ali a gente está falando de Alfredo, Alfredo Miranda Duca, não pensa assim nesse nome. Muito obrigado, minha irmã. É como a gente está falando agora, como eu falei, equipa, bom, e cá, minha irmã. É bom, os turos mesmo que eles me chamam, e equipa, bom. Muito obrigado, Alfredo Miranda Duca. Vou voltar a falar em português. Nunca se recebeu na Furtacur, porque cá, você não desperta, não emitia na caixão, e vai, que alguém vê televisão. A televisão tem na casa de banho, tem na dispensa. Não é assim que dá assim, dão o prequido, tem que dar assim, dão a dispensa para ouvir televisão. Mas tudo é fácil. Mas é coisa tudo que a gente está fadinha. Fadinha não se vê para quem está através. Então, a mim está vindo de punta. A mim nunca fazia gestão de empresa, nem que fazia economia, nem nada, em conta de bolsa. A mim nem um com uma onça, nunca concentrado, até se vê canto. Mas está vindo de punta, eu tenho cinco porcento. Eu não vou dizer que a lei tem que ter noventa e cinco. Nem na sociedade tem que vender cabra na jabate. Não pensa tanto como a gente está raparando como a gente tem a perna. A gente tem cinco porcento. Eu não vou dizer que a gente está contando como a gente decidir como a gente vai recuperar. Que empresa? Não como a gente vai ver para ver sua corção para que empresa de sucesso. Eu vou falar coisa de dívida. O homem chega com o documento e nem um centimo. Não tem documento para comer. Não tem um centimo de dívida. 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 De mistério como imposto. Como é um recensamento. Vão pagar para recensar. Para contar como vai funcionar o público. Não tem um imposto de andar. Quando a gente anda no passeio. Ele imposto de sobre o laço cuspinho. Vão pagar um poquinho imposto sobre o laço cuspinho. Não vai pagar Se você paga, não vai pagar Por que o imposto tem que pagar? Como imposto tem a democracia? Tem a democracia Tem a democracia Tem a democracia Tem a composta Imposto de pato tem Imposto de caranga tem Imposto de abitem Tudo tem Vamos buscar dinheiro Forontado para ir para o mundo Mas que terreno Tem lá atrás do aeroporto Que campada Que lá Outros Para ter tempo Para fazer um type Caracal bonito Assim que Bota aqui A bobina Que descarta Não é grande Essa bobina Que derrapada Para tomar De outro Bota vira mais Dos, três anos Bota Estar ou não compras Que é Bota Comprar Pinto Inho Depois Para o preço De bufano Na Comma Quem é que A vocês Bota Pensa Bota Não Conta Mas Arma Bota Mami Este Punta Nho Fadia Não Desafia Não Papi Que Bota Busca Cheque No Monde Que Rapada Ginti Ilidio Bota Cudim Por que Enquanto Segui Cheque Bota Divide Bota Pensa Não Desquiseva Nome De Lidio Um Papi Que Bom Dá Tudo Pista De Que Dinheiro 53 Milião Mais Que 23 Que Tomaram Como Imposto De Democracia Que Descontaram Na Travedura De Arcego Como Fala Mica Arcego Também Tive Armo Armo Larga Bossa O Papi Aquilo É Pista Tudo Conta De Bossa Se Bossa E Bom Filho De Né Fala Não Pera Se Esses Papias E Por Que Tende Que Massa Mas Bota Fala Dice Que Lá Trata Não Contra Lá Trata Bota Aguentando Enquanto Boga Dere Na Apade Dando Saúde Cargante Nona Bingo Totona Fresco No Cana Vim Contente Lí Batam Venta Busa Nota Papi Documento 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 É Que Lefe Que La Quinta Món Então Estudo Passa Bota Dime Mase Dias Que História De Coman Como Tem Que Bate Certidão De Conta Como Vivo Que Má Buka Puli Bukari Que Abona Onenda Abona Papia Oba Papar Essência A Gente Tenga Falou Coman Para Buscar Certidão Pou Conta Como Vivo A Minha Tome Bá Nega Lá Nena Brinca Tava Unico Documento Que Falta Certidão Do Obito Má Que Documento Que Consegui Fazer Soro Com Furtado Unico Documento Que Facido Soro Furtado Corpo Que Facido É Mas Agora Tem Que Buscar Certidão Como O Bibo Que Eu Estou Chegando Recensemento Para Conta Minha Siam Minha Bibo Má Se De Fundo Dab Bó Já Como É Gente Frustra Agora Que Nona Fala Bossa É Gente Frustra Não Faria Que Justa Já Sonha Boca Com Bibo Falando Tanto Milhão Para Ministério De Saúde Hospital Que A Receita Que Aquelas Cobras E Como A Vim A Vai Que A Vim A Vai Más A Vim A Vai Que Um Orçamento Extra Afinal Receita Que Botou Contra Lá Bocaba Olha Mas Eles Então Para Fazer Opinião Pública Tenha Paciência Para Ter Vindo A Conferência De Imprensa Assim A Toa E A Toa Mesmo Um Ministro Que Falar Como O Ministro Que Passa Na História De Dina Entende Que Bah Isuf Sanya O Geraldo Martins Aquelas Tudo Bai Barros Rui Bom Ele Já Para Multiplica Conta Bom Vida Vou Sumir A Gabinete Na Presidência De Levar Dinheiro Para Chefe Maior Ele Já Se Boca Castana Não Acabar Com Corrupção É Mas Não Com Corrupção Corrupção Fiada Uma Linha Na Corrupção Mas Não Acabar Com Corrupção Dinheiro Não Esbanjido Não Coisa Viaja Na Mostrada Assim Tudo Boca Na Puita Imposto De Puerra O Roco Puerra Lante Vou Cobrar Imposto Na Puporta Assim Puerra Chula Vou Cobrar Imposto Lá Eh Mas Cale Imposto Já Vou Puntar Imposto De Puerra Eh Ma Puerra Puerra Inquibizau Puntar Imposto De Puerra Eh A Numa Maceta Que Lá Na Saltá Nú Faria Na Saltá Un Casos De Rádio Bo Lembra Semana Passaram Não Papel Rádio Nú Fala Bosa Cerca De Rádio Que Ficharam Na Jina Não Vim Conta Bosa Claro Como É Desenhar Como É Desenhar Não Dixam Bosa Bem Claro Mas Talvez A Fala Não É Mentira Esses Biles Só Engana Gente Não Cansa Dess É Finge Fichar Rádio Estudo Dia Seguinte Que Nú 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 Porque Nú Fichar Nú 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 Que Rádio Que Está Sinta Na Orquestra Na Papel Na Violência Na Suta Na Matar Na Rato Na Contar Camino Que Lúdia Fazido Mas Que Rádio Pudia Abre Que Normal Que O M Que Rádio Mas Está Render Que Rádio Cumprir Todas Normas Para Mostrar No Público Como Quem Que Tene Culpa Na Cartola Que Está Preocupado Se Tene Culpa Na Cartola É Tudo Que Não Tem Papel Vou Desmentir Porque Não Não Como Acabar Nada De O Recado Eu Não Mandar Gente De Documento Para Desmentir Feliciano Pinto Canhota Doutor Canhota Especialista Em Facil Life Em Criano Vou Acertar Em Termos De Documento Porque Data Canhota Tem Documento De Data Certo Vou Falar Secretaria Para Ter Paciência Mas É Coisa De Pegar Tele Móvel E Bater No Computador Vou Estar Sentindo Outra Conversa Vou Confundir Com Data Vou Falar Para Concentrar Para Bater Documento Que Estar Vou Falar Nota De Imprensa Que Vou Estar Vim Dar Assim No Orgão Comunicação Vou Falar Lhe Pé Bater Concentra Bo Na Pedir Nambosa Esse Recado Contem Porque Nota Ten Documento Vrai Que Francis Está Fala Vrai Nota Ten Bom Nós Iba Já Comer História Assim Que Acaba Acerca De Rádio Objetivo Principal E Fica Rádio Capital Silencia Voz De Verdade Mas Nos Bons Sig Rádio Capital Na Volta Funciona Que A Jura Funciona Confia Na Jinta Ska Pet Joubi Confia Na Boss Non Volta Imitir A Capital Nye Hermons Bo Lembra Mbi Pape Badi 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 Prenyada Bidi Salanka Noiba Que Noiba Que Tene Ba Problema Lavaje Que Kase Dido Ba Pape Ma Pape Cori Pape Yaro Misery Ba Ma Pape Bin Koyado A Mim Pensa Tulu Pecador Serio Su Mishina Que Kade Bo Bota Tama Garanda Namoranza Babada Cara Me Falando Ba Que Dito Duno De Avião Gente Más Sério Más Sério Goro Mishina Kade Bo Porque Se Cachorro Lá Dinho Arró Propre Bucata Tenga Cachorro Duno De Cachorro Que Taba Ten Que Assim Que Mundo Bid Bid Ma Que Pecador Sério Que Levan Que Bicho Garanda Conta Bajabos Como Documento Avião Que Falar Como Capo Dibua Pabia Diciano Munchur Má Tira Que Tene Caba Que Lá Avião Tipo Tocatoc Que Tastana Leva Saco De Carbón Farinha Trigo E Tafiquena Leva Armas É Fala Que Avião Desapare Bajana Radar Derrota Internacional Manu Tabim Pabia Ganança De Dinheiro Sobretudo Depende Polon Plantas Árvores Média Na Mato Casedo É Bariga De Litão Diciano Que Avion Fama Avion Bordi Chocolite Tudo Tirar Bariga Na Maternidade Menino Bim Bide O Bariga Nada Castanha Na Bariga Bof Fala Nada Castanha Má Boc Bion Fala Estaba Gose Boc Gose Que Bo Fase Piloto Goco O Jaro Mecânico Vitor Correia Tem Paciência Bá Visitando Piloto Mecânico Piloto Avion Matriculado Gose Na Perada Sopa Boa Menino Dado Certidão Registro Tem Matriculado Tudo Na Escola Primária E Na Conselho Dias Boa Na Conselho Bá Escola Má Botei Mi Segura Puntano Suma Botabim De Boca Cheia Lembra De Frase Como Domingo Simões Pra Era Sim Senhor Mamista Puntê Jornalista Português Que Faz Investigação Contra Como Domingo Só Está Na Rota De Tráfico De Droga E Trampolim Porque Tem Na Ilha Na Ilha Porque Não Tem Capacidade Controla Na Ilha Contra Que Vim Punta É Punta Nho Assaltante De Poder Antone Dias E Falou Com Mas Antone Injai Conectado No Processo De Tráfico De Droga Que Com Andane Butomara De Po Sistana O Te Responde Falou Com Que Ele Família De Nuno E Coisas Particulares E Pude Vai Falar Mantendo Na Situa Normal E Na Palácio Onde É Que Um Pozo Outro Um Que Se Vise Na Jardim Ou Na Taberna Ou Na Content Que 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 Ele Que Pozo É Coisa Legal Mas Nuna Situa Normal Que Falou Que Ele Bandido Mas Falou Que Ele Filho De Jine Mas Domingos Má Que Vá Conta Gente Para Vim Conta Como A Droga Está Vendido Na Jine Misty Punta Se Gente Que Lembra Como Governo De Arrestires Está Pá Drogas Que 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 Rapacinho De Gente Vim Papi Antony Bias E Que Fala Son No Governo Arrestires Com Droga Atapanhado Sim Senhora É Barrado Mas Pelo menos Droga Arrestires No Governo Arrestires Droga Atapanhado Mas Está Apresentado Para Governo Arrestires Para Bom Nome De País É Disser Colobrar Que Ser Parceiros Internacionais Que Ser Polícias Internacionais Porque Dine Sá Ensi Que Tene Capacidade De Prenine Mancara Na Beacó Que Fale Que Quantidade De Droga Reduz Tonalada Mas No Se Vivo Todo Prende Droga Barones De Droga Também Putras Se Voi Lembra Depós De Arrestires Prende Tanto Tonalada De Droga Porque Impossacion Que Otra Arrestires E Tira E Cosa Legal Arrestires Sofria Ameaça De Cartel De Droga E Sofria Ameaça Porque Retira A Tropa Para Que Elas Vait Tipo Para Arrestires Que Pusse Droga Danna No Se De Pronto Para Hacer Sá Má Pófala Bocatén Nára Que To To Droga Má Vim Conta Pronto Que Funde De Rendimento Pé Bias Tudo Que Tá Faz Vim Contando De Que Funde Rendimento Mas Vamo Entender Como Ano Não Dormir Não Cá Dormir Dineve Só Voltas Tamás Na Rota Conectado Con Rota De Tráfico De Droga Má Som Bias Son Na Bú Pelo Prazer De Pega Dinheiro Que Tende Mão Bona Pedir Mundo Cabal Tenho Paciência Que De Nós Minha Gente Na Dice Caso De Avião Não Conta Vá Gente Com Esse Avião De Transportar Droga Carma Bonega Ela E Dado Matrícula E Dado Tudo E Labado E Facil Tudo Agora A Nós Que Está Na Barrage Ou Nós Vou Vim Desmentir Não Não Cata Pé De A Nós Porque Tudo Que Involve Liga De Bem Não Para Tener Caso De Avião Vim Desmentir Se Bote Na Fonte Menor Que Nós Vim Desmentir Vim Desmentir Vim Desmentir Vim Conseguir Desmentir Con Sempre Razão Con Sempre Razão Vim Nher Mão Vim Ten Paciência Quem Amigo De Olivi Barreto E Só Que Não Liga No Telefone Cá Minha Faz Live Botei Liga Olivi Barreto Comandante Olivi E Não 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 Poder Responder Responder Na Tablet Botei Falar Olivi Barreto A voz Que Se Amigo A gente Está Liga Não Havia Um Caso De 1 De Fevereiro Segunda Informação Jornalista Jornalista Juiz Decreta Para Soltar Para Soltar Que Detidos Três Detidos Porque Alimentos Catem E Catem Para Que Elas Continuem Na Prisão Não No Papier De Julio Nhaté Julio Nhaté Não No Papier De Sanka Bakuque Adjunto Comandante De Guarda Nacional Não No Papier De Brigadeiro General Julio Nhaté Não No Papier De Cabo Alexandre Machina Que Ela Consegue Largar Sexta Feira Mas Segunda Informação Que Nhaté Na Comanda Estado Maior Porque O Prende Um Adjunto De Operação Pobin Soltar Lhe Gata Fácil De Agena Nhaté Com Para Largar Aquila Sexta Feira Para Segunda Porque Que Que Nhaté Nhaté Toco Que Ditos Tropa Estrangeiro Tiga De Nhaté Pes Sintem Segurança Porque Anté Eles Nhaté Nhaté Processo Tu Mibins Estale Envolvido Tal Gabana Nawalla Que Também Bana Privar O Cobad Domingos Todo Tipo De Mano Goste Tiga Nhaté Porque Hoje Ina Dade Conta De Como Esse Processo Que Tene Perna Para Andar Para Jorguer Dintes Mas Se Lugar Está Já Em Causa Quem Quero Júlio Fernandes Se Futser Com Deus Bota Manota Bota Manota Amanhã Bota Me Explica Basta Que Cumpre E Tene Du Saída Se Cumpre Então Porque Se Lugar Está En Causa É Na Tribunal Militar Tene A Pula Júlio Fernandes Depois Nota Vim Jovem Mas Que Tene Dintes Que Consegui A Cusa Mas Mantê Lhe Ditido Na Coma Um Brigadeiro General Coma Adjunto Comandante Badeguara Nacional O Larga So Cabo Antigo Ajudante De Campo De Boko Nantio Boutene Babu Nantio Tela Boko Lega Na Prison Simbuna Ler Simbuna Humilia Papier De Racadinho De Rapacinho Nya Jinte Na Chama Bosa Atenção Pan Kusa Nada Bosa Un Esempro Sibon Nota Na Prolema Inicial De Custanhelaro Nota Nen Bocadinho De Acesso De Informação Bocim Especialista Né Guerras Que Que Previva Com Uma Invasão De Ucrânia Inaconsciva No 48 Hora Ser Dos Dias Mas Sem Conta Mentira Inalá Sia Para Dois Mês Você Pabele Que O Pouvo Gostar De Se Pátria Cabo Pensar Como Tudo Ucraniano Vota Nen Presidente Zelensky Não É Que Verdade Mora Que Tiga Nação Não Dije Divergência De Falar De Ptg Bama Dem Porque Nona Pirreterra Nona Rí Terra Nabai Nalarse Terra Nalarse É militares E Que Falta De Chamada De Atenção Nona Pirreterra Em Termos Militar Nuka Pude Compera Que Senegal Nuka Pude Compera Nuka Dessa Que Senegal Nona Disse Senegal Que Tropas Nabim Nome De Cede Com Comissão Ministerial Vem Baeria Natal Hotel Gente Né 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 Nó Houve Representante Que Confirmá Trapas Nadi Que Que Ficou Contam Tira Vou Pensar Dormir Aqui Pá Boncata Dormir Mas Não Lanta Não Houve Perreterra E Não Tiga Momento agora que vem sabe que é a gente não junta tudo no país que está em causa nesse momento e que é o prazer de alguém que até se a entidade está duvidosa e não entende que pariu se na Burkina faz ou na Maliu ou na Antula ou na Sonaco ou na Gabo ou na Pelo que é que você pega e se traz e se manobra bons filhos é para a Biaguena Biaguena está mesquita e morreu no sul não como cair você vê que é que a gente não vê rapaz não como cair que é esse colega que fica na história a gente é país cubim tamassim bunantardega de oufuzinho não preferência do empregado de branco porque está deu licença para o Pegastango de quem ser o empregado de preto e que está conseguindo o direito a nossa senegalense arroz que tem que vir mandada a nós é uma biagem antambulep seguinte abó a Biaguena antambulep seguinte a boca que é o cupola militar a Biaguena a Biaguena mas a Biaguena neste ponto não tem que levar dinheiro que é idade que tem não tem que levar dinheiro Biaguena Biaguena a Biaguena amanhã que é 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 paciência que é que é que é que é que é que é para ir não perir já não tentando recuperar para ir A gente tem ilhas, que a gente está a piscar e fumar pis, é fazer tudo, é explorar a ilha. Não tem nenhuma lancha para desistir de tubarro com cacauro. O que eu falei para a gente não controlar todos os barcos que estão entrando, que estão largando a droga, que estão furtando pis. Mas eu vou comer um bom pis para o mer. Eu tenho uma senhora assiada. Assim como você tem o nome de mim, como a dona assiada. Porque se você tem, você passa muito a brilha. Se você passa, você tem muito a brilha. Não deve ter falado senhora assiada, dona assiada. Que é a senhora assiada. Que bom picas para becudar, para carrapalhos, para curvinas. Não podemos comer. Ainda não se montamos nessa costa. Não podemos comer, não podemos comer. Eu não sei se não. Não podemos comer. Não podemos comer. Não podemos comer. Só que eu vou comer porque eu tenho que ficar no chão do meu. O que eu não posso pensar no povo. Não tem isso para você. Não tem coisas bonitas que você tem na televisão, na RTP. Não tem que ver. Não tem que ver. O espetáculo no palácio. Que é do povo. Meninos vão para a escola. O ramério está no hospital. O enfermeiro está no pagado. Os médicos estão no pagado. Os médicos estão no pagado. O médico está no pagado. Isso tudo está contente. Porque certo grupo tem dinheiro para mandar ser filho de escola privada. Não. O senhor. não continuando a lutar, não na respeito do nosso país. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Eu coloquei o mestre de vocês no papel de ferro de praça na Kambá. Eu não coloquei aqui na praça de Bissau. Eu coloquei o mestre. Não coloquei na praça de Bissau. Eu não coloquei aqui na praça de Bissau. Eu não coloquei aqui na praça de Bissau. Eu não coloquei os ocupantes tradicionais. Eu não coloquei os nomes de algumas famílias e comerciantes. Casos de manhãs, de samãs, de camadas, de sísse, de tchau. A mensagem que você tem na mesa, que você quer dizer, gerasões, gerasões, que transita. Eu não coloquei na praça de Bissau. Eu não coloquei na praça de Bissau. Eu não coloquei na praça de Bissau. Você vê que a gente se ocupa. Ferra de praça. Câmara está decidido com ela. Eu não coloquei aqui na praça de Bissau. Eu matarei esses pequenos comerciantes. Como esse grupo de nanias. Que dão lugar. Que não há mais. Que tem lugar na ferra de praça. Que não há grandes. Que tem lugar na ferra de praça. mas esse alguém que falava com a Correia Nacional União que botava para ele vou correr a cabelo toquei isso eu estou com a sua parente com a parente que está em causa não vou estar na malamba caisanha que ali é que alguém tem papel e serifo coitado para Deus dar bom canto na Gloriana a voz bobimba transformou todo alguém na rua e falou diz a minha família diz a minha parente não é que a parente se a parente vai falar com a botar tal coisa com a raza a minha família fazia a opaca vou pensar que tem parte mas a gente está em cima de tudo se não tira a mentalidade na cabeça se não tira a mentalidade se não tira a mentalidade se não tira a mentalidade manda a papia não tem que ter medo de que a papia não é contra não é uma mulher musulmana porque a minha família é doente de imune ela não está se simone ou imune não está tendo dificuldade mas a minha família está em cima da paz é normal para transformar o palácio em esquina a minha mulher se chama padre cristão no momento de páscoa ele leva o grupo dentro do palácio em conta cada coisa tem esse lugar a igreja tem lá se alguém me faz isso vai para a igreja para criar divisão entre irmãos lembra o contra que o bispo vai visitar o mundo o que é que é o papia ele fala que a minha família fazia política para entregar batina mas a gente tem que provar a visitar no palácio que é ali o que é legal o que é que o papia não tem que ter uma raça não tem que ter uma raça não tem que ter contra mas o celular não tem que ter que outro tempo não tem que ter incendiado não tem que ter divisão é fácil desde que tal grupo recebeu desde que outro grupo recebeu para os mitigins não tem outro para quê? para apanhar reba para receber musulmanos dentro receber cristão ou animistas fora se tiver fábrica não conseguiu de qualquer meio se tiver un dos maiores amigos que não tem que não está trabalhando no processo e é musulmano? e é musulmano? para vir alguém nas redes sociais que fala na pontadeira de raza nunca nunca tem razão para papiar mas ele não é conduzido o cabra que foram tentando morrer mas nunca todos eles não podem falar que está direito para me dizer nós estamos emitindo no palácio e tirando o irmão musulmano para a voz de crítica não é crítica não é falha que está fazendo o irmão musulmano merece merece também mesmo direito não é não é não é não é tempo de mim todo o sacrifício que está fazendo para o irmão musulmano vai cumprir na vida ou não que estava a rádio saudita mas não se lembra na história se tem um avião que é fretado para levar a gente a Fátima não se lembra isso não é contra mas agora quando eu vejo uma gente fazer claramente para me ter irmãos filho de um barriga e filho mas tem gente que fala ainda que não está direito mas eu vi um barriga não é a cabeça ou não é uma câmara não é o cice não é o cice não é o cice não é o cice Que mas tu nega e como meu irmão não mata tu minha e como médica Porque sem os insons não tem coisa mas Deus entra bambarame... com musulmano ele diz para usamos que eles não o ouviram explains os pedigões nos bombarmos-nos não para não negas não negas para dividir se chunky nãoETa Esse é um desrecado com telemedia, mas não continua do olho aberto, um dia não descansa. Antes de ensaio, estudo e processo com papel, mas antes de ensaio, não me lembram que eu sou um cusado. Eu falo muitas vezes, mas não tenho que contar a verdade. Eu sei que aquele rapaz que está indo para ter mais de dia na presidência é tal de Humaro, se socorrer em Mokutar, Bias, como é que é o nome? E da ordem expressa para Terninho, como esse mês sagrado de Ramadão, para que rapta, para que espancar ninguém. Fonte segura. E da ordem expressa para que rapta no momento. Não tem nenhum irmão que quer rapta, coitado, que é bem. Não tem nenhum irmão que quer rapta. Não tem nenhum irmão. Não tem nenhum irmão. Se tiver tempo, como vai? Para que rapta, para que espancar, para que espancar ninguém. E caso de fazer força, outro ano, no ramadão, não tem nenhum irmão de Trombone do Bias, porque eles não tem nenhum irmão de Trombone do Bias. Não tem nenhum irmão que quer ir para mim, nem ter quem não tem nenhum irmão. Nós não tem nenhum irmão de Trombone do Salto. Quando ele disse que ele pôde, não 200 mil e 23 dias, porque depois desse mês ele fez uma pancada contra quando foi porém. Ele falou que o cherninho foi abaixando a chacote casquete, mas não contou. Meu irmão, você tem que fazer o cherninho a mim? Você tem que fazer o cherninho a mim? Você tem que fazer o cherninho a mim? Você tem que morrer na conta passada? Você tem que fazer o cherninho para pegar a minha mão e salto? Se eu falar, você tem que morrer, você tem que morrer. Isso fica na história. Eu falo que não tem pressa para cherninho para me tocar no outro. Mas a mulher ali na Luxemburgo fala de cherninho e disseram isso. Não tem que revelar o que é papia comigo. A mulher ali fala como cherninho e disseram isso. Não tem que dizer eles que cherninho. E tem um grupo de mulheres que fala cherninho e de nós. Que môs que hoje é o lebe e o toco da lefe. Aquilo que está mandando a suta de gente. A roupa pertence de bens de gente. Para ver o fiança com uma bota na cama no corpo. Eu vou ter o cherninho. Nunca se vi sumar um saco de arroz de 50 kg da pesa. Ou não de 52 kg. Eu vou ter o cherninho e disseram que eu vou de 50. Porque eu vou de arrasado. Eu sei que aquele chão já fala arrasado. Eu não vou confundir a raza da minha tarde. Ela vai confundir em razão e a razão. Eu vou contar a vocês. A mulher que cê manda a suta. Manda a malas e suta torturar. Si, senhor. Me tem a força. Aproveita. 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 Teu um dia. Eu vou ter o trabalho para um alimento. que marmiteiro grande cancan não, mas cancan cancan é um paria não, cancan é um paria o paria tem essa função na mulher, é um paria você é um homem nunca, você está gravida você é um mundo muda mas cancan não é necessário um nome, sem palavrão cancan não está trepetando no grupo de bosta de cachorro pupu de cachorro pupu de cachorro, catar a mim para fazer estrum há um cancan que é que está tudo que eu vou fazer você vê que é cancan de não dar e está facível na presídio e está pegando telemóvel e não mandar mensagem cancan você quer que curro verdadeiro curro de cancan no palácio cancan é irresponsável para levar cola marracasamente conselheiro na área de manda cola marracasamente não pode alba conta que leva cola de tietinha tietinha não pensa a gente nem coba mas não fala nunca não faz nenhum life nunca toca nome de tietinha e fio é minha família barbosa está em cansa é família barbosa cansa e cá tudo um homem de calça bicoba combatentes toca na que programa de radio bu bimbo entramaz buleba rakado toca bu tibini tibini teka dogo kılabaw toca bulimbo 12 de abril doze de abril que eu faço aquela que eu estava no bai banalista de outro que vinha uma bisuta o idade uma botou como moco ebraema camarão o biquinho de mo o bim vira domingo fala não e é o nome da porta-voz que está falando de papel de recado que está ali a beca uma boa competente uma unidade de previdência cautelar uma abdanga a gente falou na voz de pé a gente não é momento que vai fio e logo a boca o sobrinha uma vina fusca fusca o bai e dias é tudo eu entro então que se tem uma hora de lanche acabam para incomodar na casa de alguém porque se vê tem uma hora com ele vai que hora de lavar prato solta a áudia que resto assim estava na mesa fica por lugar que tem para ver na pera dias macaca e gatofaria com uma faci com uma paula em bom documento não cortou que dedo se moro com uma compopisca e boia espinha de riba assim mas não cortou com tesoura assim que não corta ué na pera não mais é dias paulanta com qualquer documento entende aqui na empaque ainda que alguém com garganta não de velas que alguém com garganta não de velas meninocinho anjo de cristo abonou uma situação normal e para meter uma tribunal para arranjar buraxinho assim e buraxinho quando está fazendo a física para amarrar o que ela para amarrar o que nem para o capo do xixi botando a coragem abonou disse tenta estar lá para dar um meninocinho de queira que menino condiçando a boca na de sal kaki carinho já gotada que boneta kaki futuro kuna de sal de que menino bunas sumir filho papai para pôr filhos mais grandes na cancer porque é cana impolio já ser monsinho na sofre kaki futuro kutena de que menino saúdi castelo direito uta ficou na respiração moro com uma ingi uma ingi uma ingi uma ingi coza de pneu com fura uta ingi ele tem baixa assim uta ficou na da forma só riba riba suma ginga esta na agonia ma omis ma omis inda sou dinheiro ta falando uma problema doméstico ma bo kankan aboi desencarado kankan bu pensa uma saque na boca kankan bu pensa kankan bu pensa nga gosta de cozido sim bom cozido a mi eh cozido a portuguesa bu pensa nga gosta de kankan se encontrou marca de binho com cunzi ma suma nha monga yanga sa costa é com mananta sintana nha canto ma bo bo bu ma kankan domingo se monspreira é domingo de noudade que bote mi se faça ratalho na praça adição domingos que culpado pouca cria poupança na tudo é ano de lebaracado diner tem portuga que moca tenen nenhum terreno esta fala 25 por 30 ou 35 por que kankan tenen nenhum terreno pa parantar ter ciclo terreno espaço sim pa falar esta na seu nome ali tito registro proprietário esta na nome de Oscar Barbosa kankan kate naquela na praça é domingo de noudade é bu filho de bocim por que nao situação normal nao pode parir domingos esse se é parir de engajofo os 10 meninos de gosca da riandata na calça enenda suma kinkon vou por inam parir domingos eh por que que a bote na gestante talano e a os butarra mas é domingo que na inveja domingo que culpado pouca cria uma conta poupança domingo é domingo se monspreira é domingo vou cansa domingo não sim senhor vou cansa que a gente está fazendo tudo essa juventude na gajofaria na comadres na oderentes na parentes agora domingo quando é bem paguei fafas tudo mas é que o português está falando kankan se a bote Oscar Barbosa vai partir o apelido é violenta mas e tem que que na conta na juramento se futeu com a comadre vou pôr dan na batida na secretário vou pôr dan cada era novo e que é só não 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 com qualquer documento como a bona leva tribunada não mas não contou e tem gente que desencarar na guinea e tem gente que desencarar na indibaridade porque como é que o português é nome é nome de kankan e precisa de uma gente que desencara para ter uma atitude como a previdência cautelar cabe o nome para gervais o português é nome de irritão é nome de irritão é nome de irritão mesmo sinceramente é nome assim técnico para a previdência cautelar para o banco se pegar. Para impedir o pé de fazer esse congresso. Que a boca não caiu melhor filho de mim. Que é outro dia que vai ter esse medo. Se calhar outra hora nunca é da Rússia que tem porque é que assinaram o furto. Ou não é que cumprido. É outros combatentes com uma bacalhice aí. É outros, outros companhias limitadas. Não pensa como é que gosta de bife. Caráter. Que pecador, dignidade. É cinta-se a canta. Ba, 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 chequebara. É nega falta o espírito. Coisa, madia, tu. E outros ainda, badan, yala. Ba, 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 ba. Todo deputado, todo ilustre, bom filho de Nagastana Péagia. É ficar lá no mesmo sitio. Abo frima rouba de muro. Tuma kinkong, kinkong. Una cansa, uma problema domestico. Que lhe é o papel? E caminca o papel ali. Com o e-comandante bim, discuadu, ser que motata mamar dita. Cali é que é um pecador garante que tenei si fogon, discuadu. Nen da ke taparuel na saco. Pa, pui kumila na kaudibu kumpanyara. Taparuel. Boa, axar kumakele yomi. Nen da ke taparuel, suba no donas, kitembo, kibara, 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 kibara. E atapu, ya tapu, ya simbocadinho. Fala, leva pa neto na casa. Aboa de engarrando, tem que bater na ke taparuel. Bata a pedir comida na casa dia. Forte borgonha. Forte borgonha. Boa, se o saba na bom caminho a mim, não pode bater topo tuba. Maquila gana chigauta. Nen de senheiro, não pode bater manda um giro. Em vez do batastane anda que saco plazo, que é saco kuduro. É bornalis. Suma a nonce que tabai a obra. Mochila. Aboa de engarrando. Que mochila pro anca se beman que bariga anca se calquilir largura de que mochila. Pata a buscar comida na casa dia. Aboa vou desencara na praça de pissau. Vou entender como a domingos que vou não faça mal. Vou na dana un nação. Vou pensar em domingos que vou não faça mal. Porque vou ma ter interesse. Vou ma mister vivi vida de lorde. A nonce impare a que fica. O que está fazendo o programa na radio, como é que está chamando a Nino. O que está falando para Nino se é na mata e se chama a mena lavar roupa. Degenerado. Que pecador. Como é que o nome é que piba o cachorro. E cá me dá cabral. Aboa. Eu falei tem tipo de gente. Tem tipo de gente. Tem que desaparecer na sociedade. Não caçamos naquina fácil. Não, não, desfial. Não, não, camarrão. Não, não, não. É fácil como não é fácil se acar na sol. Não, não, não. Mas que é que eu posso. Isso contamina a sociedade. Isso contamina. É assim o exemplo da voz de tudo onde é que passa. E foi tem ministro que eu recordo falar terreno de bom, ele que cunça, ele que cunça. Obras públicas. Uma situação normal. E que eu posso juntar o dinheiro para eu comprar um terreno para eu comprar um terreno. E que tem. Para poder pagar renda e para poder fazer nada. E tem que ficar só no chocolate, chocolate. Mas na pera que eu vim para você. Na pera. Porque na pera tem alguém na PGC como gostar na gatofadia de vai palácio de noite. Não é bem. Vai palácio de noite leva recado. Bata cinta como fiança como vai à escola e não vai jubilar no jardim e está contando se você ficar aqui teclado com uma toca. Não, eu nunca pude fazer. Porque não é coisa que vai longe. Mas na pera não vai jubilar na árvore. Você está com uma michelina teclado. Então, você está com essa porta já. Você está sentindo só de mar. Você está contando agora que manda mensal. Você está falando, não vai, não vai jubilar no telemóvel. Esse é o sistema que está fazendo. Você está tratando assim disfarçadamente. Não é pera na pera comitê central e não vai jubilar. Eu penso que não vai lutar para morrer para morrer. Você está em dois mundos. Se você falar de que eu gostaria de correr direito, você vai mandar comprar uma gravata. Não vai jubilar tudo com diploma. Não vai jubilar com diploma. Não vai ser outro lá. Agora, que é limpo. Não vai terreno. Cada pessoa vai fazer. A minha área é divisão de escritores. Não é fácil. Põe mundo na massa. não vai terreno. 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 Pila só suco. Para cada pessoa vai trazer o que você faz. Quem é mecânico. A nossa reconstrução. Não vai terreno. Amigo, Livio, Barreto. Não vai terreno. Outros. Tudo o que tem na arte. Não vai terreno. Mavão. Não sei se como o estilo de fazer a vida sem agradecer gentis. que estão perdendo tempo para vir a gente mas não deixe de falar viva a equipe boa viva todos os filhos de nós que faziam no mês de abril todos os filhos de nós bons filhos de nós que faziam no mês de abril e tudo a bosta que não sentiu o corpo que conseguiu a gente para dar a melhoria sobretudo não ir mais nunca tem estado na cidade preta mas não tem tempo na terra mas não se viva com a mãe mas não tem parentes que estão falando e febre e para Deus dar uma melhoria e para todos os outros que estão lá está já melhor e sanar também que Deus dure bem direito de vida para Deus dar uma melhoria e para todos os nossos que estão no hospital para Deus dar uma melhoria rápida e a bosta de tudo que está perdendo tempo e a bosta de tudo e a bosta de tudo e a bosta de tudo que está conseguindo na privada aqueles que estão conseguindo que está a panyam vou continuar, acabou de existir agora que o Feliciano já vem vou continuar chamando a atenção a minha pecador que está sendo crítica mas a voz tudo para falar para Deus abençoa a voz aqueles que não irmã musulmano gostando de fazer sacrifício aqui em ramadão para Deus continuar a voz com força para cumprir sacrifício de ramadão a voz tudo ao lado da boa família a voz tudo em geral não tem voz na corção sem encheção sem futecer o que é com Deus outra semana não está junto com melhor condição de trabalho não dizia a voz o resto de um bom domingo a minha feliciana não fazia duas pratas não fazia banhaneisca gosto de ter uma maneira cristiana ou culinária não pega a minha estanga mas tem um tipo de comida tem o capulitamar com sumo tem a trepimenta de parabí aquela cacingo que bom espumada que bom cacingo mas aqui tem a minha sumo em casa tem a minha coisa de sumo da diabetes tem que pegar o traste quem é papé para você ele costuma o filho de Lúcia com Luís o neto de Claraforte que lá se chama o neto do Comandio Fernande eu mantenho para você tudo bons filhos de mim não dizia que sim antes do ensaio quem quer entrar em contato com mim embora eu não seja responsável eu não conto a mentira por exemplo eu não seja responsável para pessoas de Holanda para pessoas de Paris para pessoas de New York para pessoas de Londres eu não seja responsável mas pelo menos ali na minha tabanca na luta de incentivar na gente o que quer dar para a cabeça não mandar taxa responsável é bem contado quem quer fazer mas tudo tem a indicar como a responsável é o processo na sede Anísio Lona que eu não sei como teve uma iniciativa cinco estrelas cinco estrelas então pensa tudo está caído pelo menos na Paris não tem conhecimento como o Livio Barreto que está lá para a ingriação do fundo de parado capital 2 milhões meu irmão é que eu não sei como se de nem se você está fazendo liga-lhe bem não desafia-vos não desafia-vos para não fazer um record de tempo para a ingriação do fundo para não ter parado capital de volta vou ter paciência porque independentemente da informação que está passando manga deles de fogão para a galera não se vê agora eu quero gostar de sumar não sei que eu gosto eu quero gostar de ador de ramalho eu quero gostar eu quero gostar de relaxar eu quero gostar eu quero gostar que eu não quero fazer para não ir deles para não vir continuar ouvir eles para não vir continuar ouvir vocês para não continuar ouvir vocês para não continuar ouvir eles não é uma coisa não é uma coisa é simples é só questão de cada um contra o que pode a mim fala 10 a 0 para não ter politica e não é uma coisa preocupada é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo mas não pensa que é que é o que é que é o capital eu vou te ensinar Eu me sinto em uma banca, na fronteira entre Belge e Luxemburgo, eu vou tentar abrir a porta conforme eu fiz, eu vou pedir o nome. E aqui, na live, eu vou falar que esse dancês é dancês. Eu vou pedir uma vez que eu vou pedir a minha internet para amanhã. Porque o dinheiro vai acabar com a mamãe, o dinheiro vai ficar cansado. mas eu tenho paciência quem está na Nantes é uma pauleta, é uma iniciativa Nianate tem paciência como está na Lid é uma iniciativa Joaquina de Almeida, que está na Algarve do Barreto, poderosa não está agora como Peter Bor Nenê Caio eu sou de Londres sou Medina, imigrante eu estou falando Fátima Vera, nos Estados Unidos Luisa Binta Imbalo, eu sou de Estados Unidos eu sou de perto eu sou de barba com nariz eu sou de barba com boca como é que eu estou falando eu sou de Londres eu sou de Hamburgo eu sou de Sara Rodrigues Sante, parceiro de Hamburgo eu sou de Hamburgo, eu tenho paciência eu sou de Lisboa Lisboa, eu estou vindo de esconde porque eu estou vindo sobra e chamando o coitado eu sou de Aburgo eu sou de irmãos eu sou de Moscou eu sou de Deus mas mesmo assim a gente faz gestos para ver o que é mas não se dar não conseguir comprar peiro e porco e de cima eu sou de galinha seekando quantos mas não dá não dá não dá é bom ir dar para a voz tudo a voz tudo não tem voz no coração não tem boca não tem mais papel aqueles que não se chamam e não vamos entrar a voz de fora gente de Manchester coitada não pode chamar para o nome de uma gente porque ela também é muito dinâmica, em Marseille, e teve desgosto de ser irmão. Mas vocês são todos de Manchester, Batóia de Bretanha, minha sobrinha lá, Marisa lá. Vocês são todos de Manchester, outros de outras cidades, todos de Itália para mim, muito bem para vocês, todos de Suécia para Chica Bondi, muito bem para vocês. E todos de Burkina Faso, não tem Rufina lá. Todos de Senegal, que não é de Ziggy Chor. Ziggy Chor. Bota para vocês. Bota uma boa gente para vocês. Não tem um bom coração. Se fizeram com o meu Deus, outra semana não está junto. Tchau, tchau.